A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu convido você, nessa noite, a abrir sua Bíblia, mais uma vez, no texto que Paulo escreveu na Carta aos Coríntios, na Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 13. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler este livro. Este texto, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Vou começar no finalzinho do 12, quando diz. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Quando nós lemos um texto desse, geralmente o que vem na cabeça é algo relacionado a casamento. Mas esse texto não foi escrito. Paulo não escreveu esse texto porque ele ficou sabendo que lá, na cidade de Corinto, ia ter um casamento na igreja. Não foi por causa disso que ele escreveu. Essa não foi a intenção de Paulo. Pelo contrário. Francis Schaeffer diz que o amor é a apologética final. Ele é o argumento decisivo, a prova irrefutável de que nós somos discípulos de Jesus. Esse, sim, era o intuito aqui de Paulo. Mostrar quem eram os verdadeiros discípulos de Jesus. As escrituras, elas nos afirmam que aquele que não conhece a Deus, ele não ama, pois Deus é amor. Quem não ama anda em trevas, porque nunca viu a Deus, porque não conhecem a Deus. Porém, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso foi o apóstolo João que escreveu. Para ver como que há a convergência de ideias entre Paulo e os demais apóstolos. O amor é o maior dos mandamentos, ele é a maior das virtudes, ele é o cumprimento da lei. Quando o Senhor Jesus perguntado sobre qual o maior dos mandamentos, ele fala sobre o amor. Ame o Senhor de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força e todo o vosso entendimento. E o outro, que complementa este, ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor é o fim da lei. O amor é o cumprimento da lei. É o propósito da lei. Quem ama a Deus tem prazer em obedecê-lo. E quem ama o próximo, honra a Deus. Quem ama o próximo, honra o seu semelhante. Quem ama o próximo, respeita a sua própria vida. Quem ama a Deus e ao seu próximo, ama e honra o seu casamento. Quem ama a Deus e o seu próximo, honra os seus filhos, respeita os seus filhos, respeita os seus pais, respeita a sua igreja, respeita a sua sociedade, respeita tudo aquilo que há ao seu redor. O amor. O amor é evidência absoluta de que nós somos espiritualmente maduros. E é por isso que, nessa noite, eu gostaria de trabalhar justamente sobre este tema. O amor, a prova da maturidade cristã. O amor, a prova da maturidade cristã. Paulo, quando escreve aos coríntios, faz assim por quê? Porque aquela igreja estava mostrando imaturidade. Ele está falando sobre o amor por causa de como aquela igreja estava se portando. Achavam-se espirituais. Desde o início, Paulo já chama a atenção daquela igreja. Cheia de divisões, cheia de facções, cheia de grupinhos e panelinhas. Mas faltava alguma coisa. Se achavam mais espirituais por causa de pessoas como Paulo, como Apolo, como Pedro. E até mesmo o Senhor Jesus entrou nos grupinhos deles. Mas não para melhor, para pior. Se achavam espirituais pela posição social que tinham. E, com isso, discriminavam seus irmãos, que eram menos favorecidos. A gente pode ver isso lá no capítulo 11, quando Paulo vai falar ali sobre a festa do amor, que estava se transformando na festa da discriminação. A festa ágape, ou ágape, estava se transformando na festa do grupinho tal e deixando o grupinho tal de fora. Se achavam mais espirituais por causa dos dons que possuíam. E estavam querendo mais destaque por causa disso. Por isso, Paulo tem que trazer agora uma palavra sobre o amor. Perder a visão do corpo. Perder a visão que aquilo que eles tinham pelo amor deveria beneficiar aos que estavam ao seu redor. Perderam a visão do que era verdadeiramente o dom de Deus. E para que serviam. Esse que iria um destaque. Infelizmente, hoje, queridos, nós não vemos uma distância muito grande entre muitos crentes dos nossos dias e os crentes de Corinto. A começar pelo texto lido, nós possivelmente podemos dizer que é um dos textos mais distorcidos das escrituras. Wisby, Warren Wisby, diz que este texto, fora do seu contexto, vira apenas uma canção de amor. Ou um sermão sentimental sobre fraternidade. E, muitas vezes, lemos como se fosse realmente isso. Como se fosse uma canção de amor. Não estou dizendo, quando eu falei sobre a questão do casamento, que ele não possa ser aplicado no casamento. É muito útil para a aplicação no casamento. Sim. Não estou discordando dos pastores que pregam nesse texto, ou de irmãos que, às vezes, colocam um versículo ou outro no seu convite de casamento. Não, não tem nada de errado nisso. aplicando da maneira correta. Mas a intenção aqui não é por causa de um casamento. É isso que eu estava querendo dizer quando eu falarei sobre a questão do casamento. Esse texto já foi citado até mesmo por Renato Russo. E não é porque esse texto foi usado por ele que, na voz de Renato Russo, por mais bonita que pudesse ser, ele fez sentido na vida dele ou de tantas outras pessoas que ouviu aquela canção. No entanto, o que Paulo quer aqui combater é a inveja, é a discriminação, é o orgulho no coração dos coríntios. Para ele, para que eles pudessem amadurecer na fé como o corpo de Cristo, a única forma dos dons surtirem o seu efeito verdadeiro era praticando com amor. Então, Paulo começa a lhes mostrar, como diz aqui o finalzinho do capítulo 12, um caminho sobremodo excelente. E, para isso, eu gostaria de identificar, e nós aqui identificamos e aqui compartilhamos com os irmãos, três evidências deste amor. Primeiro, o amor é o dom supremo. O amor está acima de todos os dons. É a virtude maior. No final do capítulo 12, como lemos aqui, Paulo vai expressar isso. Já falamos que ele é o mandamento principal de Deus, e, para nós, ele é o cumprimento da lei. A verdadeira maturidade espiritual é caracterizada pela prática do amor, e somente pelo amor. Qualquer coisa que eu faça, se não for por amor, não vale de nada. É isso que Paulo agora está mostrando e vai começar a mostrar nos seus primeiros versos deste capítulo 13. A igreja de Corinto tinha muitos dons, mas era imatura, a ponto de Paulo compará-los, em alguns pontos, a carnais. Paulo não diz que eles eram, todos eles, carnais, mas ele se compara... Paulo faz essa comparação como se fossem carnais por causa da falta de amor do qual eles exerciam até mesmo seus próprios dons. eram imaturos, precisavam crescer, precisavam amadurecer. Nós conhecemos um crente maduro, não é por causa dos dons, não é por causa do exercício dos dons, mas por causa do fruto do Espírito. E, quando nós vamos ao fruto do Espírito, como Paulo fala também aos Gálatas, no capítulo 5, o primeiro deles, amor. Depois vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, mas todos esses outros acompanham o amor. Porque este, sim, é evidência da maturidade. Este, sim, é evidência de que estamos crescendo na fé. Paulo joga por terra aquilo que eles mais queriam evidenciar. A começar pelo dom de falar em outras línguas. Como diz o verso de número 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Brigavam um com os outros, talvez, eu falo tantas línguas, mas eu falo tantas. E aquele ali, aquele ali não fala nada. Ah, tadinho dele, não é espiritual. Era assim. a disputa entre eles. E Paulo fala assim, vocês podem falar quantas línguas vocês quiserem. Sem amor, é como bater em lata. Também ele fala sobre o dom da profecia, verso de número 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui também fala sobre o dom do conhecimento, até mesmo o dom da fé, até mesmo o fato de eu entregar o meu corpo para morrer no lugar de outra pessoa. Se for para depois mostrar, para depois ter o meu nome na história, para dizer assim, olha, fulano de tal fez isso por fulano de tal, mas não foi por amor, morri em vão. Se for só para poder colocar meu nome na história, se for só para mostrar que eu tenho conhecimento, se for para dizer, olha como é que eu tenho fé, a ponto de tirar, fazer levitar essa bateria aqui agora, simplesmente, não vale de nada. E aí mostra, queridos, uma coisa muito interessante, também a nossa maturidade quanto a isso. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, nós também damos importância a essas coisas. Muitas vezes, por causa do que é se propagado nos dias de hoje, principalmente no que diz respeito a sinais e possíveis milagres, nós, às vezes, somos, os nossos olhos, os nossos ouvidos são chamados para esse tipo de coisa. Não, aquele fulano de tal lá é crente mesmo, porque olha só o que ele fez. É interessante, queridos, porque a Bíblia não nos fala isso. A Bíblia nos fala que, até mesmo alguns sinais, e até mesmo alguns possíveis dons exercidos, não é nem sinal de salvação. Quando nós vamos lá no capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver, queridos, o Senhor Jesus falando que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, que muitos, no dia, vão chegar e vão falar assim, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, Senhor. E a resposta deles vai ser, apartais-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. queridos, não são os dons, mas é o fruto do Espírito que vai mostrar a nossa maturidade. E o primeiro deles é o amor. Os dons são muito importantes para a edificação da igreja. são importantes. Mas se nós exercermos eles sem amor, ainda não exercemos a nossa, não estamos crescendo, não estamos evidenciando um crescimento, uma maturidade, crista. Sem amor, que é o elo da perfeição, como diz Paulo aos Colossenses, o que nós vemos é simplesmente um festival de talentos, onde cada um corre para mostrar que o seu talento é melhor do que o outro. é mais importante. Mas o serviço ao próximo, a edificação do corpo de Cristo, por falta do amor, é deixado de lado. Sem amor, as nossas palavras são como palha jogada no vento. Sem amor, por mais eloquente que possa parecer o pregador, não vai adiantar de nada. pode até trazer benefício a quem está ouvindo, mas ao próprio pregador, se não tiver amor, não tem benefício algum. Sem amor, o nosso culto não passa de um evento hipócrita para com Deus. É abominação, como o próprio Senhor já nos mostrou desde o Antigo Testamento. Nós falamos, agora recentemente, sobre o culto falso, que o povo mostrava e estava, sim, evidenciando lá no tempo do profeta Malaquias e Deus chega ao ponto de falar com eles, tomara que alguém fechasse as portas para que não tivesse culto, porque eu não me agrado do culto de vocês. É o que Deus fala àquele povo no período do profeta Malaquias. Por quê? Porque não tinha amor, era apenas um rito e mesmo esse rito já estava sendo feito de qualquer maneira. não em obediência ao Senhor. A nossa oferta para Deus deixa de ser agradável quando nós não ofertamos com a mão. E quando eu estou falando oferta, não é questão de dinheiro no gasofilácio, não. É o nosso louvor ao Senhor em geral. Aquilo, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós dizemos que é para o Senhor. mas que muitas vezes dentro do nosso coração nós sabemos que não é. Sem amor, os nossos gestos mais dignos de compaixão não servem de nada. Sem amor, qualquer coisa que eu possa fazer, ainda que dentro da sociedade possa parecer uma grande obra, uma boa obra, sem amor não é nada. somente com o amor e pela motivação do amor do nosso Deus para conosco. O amor de Cristo que mudou o nosso coração, que alcançou, transformou a nossa vida, que nós nem sabemos por que Ele nos amou, nós sabemos porque fomos escolhidos, fomos escolhidos pelo amor. Agora, por que Ele nos amou, não temos noção disso, a não ser que foi porque Ele nos amou. e este amor que transforma quando nos alcança faz com que nós tenhamos uma relação íntima com o nosso Deus novamente. Restaura o nosso relacionamento e isso faz com que nós cresçamos em maturidade cristã. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui no nosso texto são as virtudes do amor. A partir do verso de número 4, nós vamos ver algumas virtudes. Como esse amor ele é definido ou como ele é descrito aqui, e Paulo assim o descreve. Ele é descrito da seguinte forma pelo apóstolo Paulo. Primeiro, o amor ele é conhecido pelo que ele é. verso de número 4, por favor acompanhe aí comigo o início dele, quando diz o amor é paciente, é benigno, o amor é paciente, é benigno. Sabe por que ele está falando isso? Porque quando os coríndios se reuniam, como eu falei lá no capítulo 11, eles demonstravam impaciência. aquele ele está atrasado, não vou esperar ele não, vou começar a comer aqui, quando ele chegar, se sobrar alguma coisa, ele come. Não esperava os outros, não esperava os seus irmãos na hora de ser A. Eles também não mostravam benignidade, pois aqueles que chegavam depois, porque geralmente eram pessoas menos favorecidas, e elas ficavam com fome. Mas o amor poderia mudar esses erros, e trazer cordialidade, e aquela igreja voltar a crescer em maturidade. É por isso que Paulo agora está escrevendo paciência, que Paulo está falando que o amor é paciente, é porque muitas vezes nós aí começamos a descobrir como que nós não amamos como deveria amar mesmo, não é? O amor paciente é aquele amor longânimo, que independente se eu fui ofendido ou não, de alguma maneira, eu continuo ali pacientemente amando. Não importa o que está acontecendo, eu vou continuar amando. É benigno, porque mostra benignidade, que é a prática do bem. Não importa se eu conheço ou se eu não conheço, se é uma pessoa que eu tenho intimidade ou se é uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, eu vou praticar o bem. O problema todo é que o nosso amor ele é um amor muitas vezes condicional. Eu amo porque eu tenho intimidade com aquela pessoa, eu conheço ela desde pequenininha, crescemos juntos, estudamos juntos, então por isso eu amo aquela pessoa. Ah, eu amo aquela pessoa, se você perguntar a uma criança, por que você gosta do titio tal? Ah, porque ele me dá presentes. às vezes nós fazemos a mesma coisa como adultos. Por que você ama por um titio tal? Ah, porque toda vez que eu preciso dele, ele está pronto para poder fazer alguma coisa por mim. É um amor condicional. Não é um amor verdadeiro, é um amor que não é benigno simplesmente por fazer o bem. O amor também é conhecido por aquilo que ele não faz. e ele começa falando o amor não arde em ciúme. E às vezes as pessoas pegam esse arde e falam assim, pois é, um pouquinho de amor e um pouquinho de ciúme pode. A Bíblia fala sobre o ciúme de maneira positiva raramente, mas geralmente relacionada a Deus e geralmente relacionada àquilo que pertence a Deus e realmente somente a Deus. Agora, no nosso caso, aqui quando fala o amor não arde de ciúme, é o amor que não é ciumento, ele não pratica o ciúme. Por quê? Porque toda vez que a palavra fala em relação ao ciúme do homem, tem pecado no meio. Caim teve ciúme de abel de abel matou seu irmão. Azaf, quando escreve o Salmo 73, fala que seus pés quase se resvalaram porque ele teve ciúme dos ímpios. Toda vez que fala sobre ciúme relacionado ao homem, tem pecado no meio. por isso, o amor não pode ter ciúmes. Ele não se ufana, ou seja, ele não se gaba. Está vendo? Eu amo. Eu amo. Eu amo meus irmãos, eu amo minha família, eu amo todo mundo. Sabe aquela coisa de mostrar pomposidade? não se insoberbece. O amor não é soberbo, o amor não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente. O amor, aquele que pratica o verdadeiro amor, ele faz de tudo para ser respeitável e ser respeitado nas suas atitudes, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de vestir. O amor está presente. Eu não vou evitar o pecado e vou evitar que os outros pequem por minha causa. O amor não se porta inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses. Não procura. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós amamos por causa disso, por causa dos nossos interesses. Eu já dei exemplos aqui sobre isso. Não se exaspera, não fique irritado. Não significa dizer que nós também não nos irritamos. Moisés mesmo, conduzindo o povo, ficou muito irritado quando desce do monge com as tábuas da lei e vê o povo naquela idolatria desenfreada. na hora. Ele ficou muito irritado por causa do que o povo estava fazendo, mas ele demonstrou amor por aquele povo que, da mesma maneira como ele fez aquilo, chegou a quebrar as tábuas da lei. Daqui a pouco, ele intercede por aquele povo de maneira a falar assim, ou perdoa o povo, ou risca-me do livro que escreveste. Ele se irritou com a atitude do povo e não com o povo. O problema todo é quando a gente coloca a pessoa e a atitude dela na mesma sacola e joga fora junto. Às vezes, nós precisamos entender isso e por isso que o amor também é paciente. Porque nós exercemos o amor e crescemos em maturidade quando nós começamos a desvencilhar essas duas coisas. eu amo o meu irmão, eu amo a minha irmã, mas eu sei que ela vai falhar uma hora comigo, eu sei que ele pode me ofender em um determinado momento, mas eu amo. E não vou ficar irritado por causa disso quando acontecer, porque eu tenho maturidade a ponto de entender que as atitudes dele não são louváveis, mas ele é meu irmão, ela é minha irmã. o amor, queridos, que Paulo aqui está falando não se ressente do mal e também não se alegra com a injustiça, mas é uma coisa muito interessante que ele fala, mas regozija-se com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, queridos, que os coríntios estavam praticando era um amor egoísta. é um amor que se voltava para eles, simplesmente para eles. Eles tinham amor por si mesmos e não para com os outros. Possivelmente não amavam nem mesmo aquelas pessoas que estavam no seu próprio grupinho. Não praticavam a verdade. se gloriavam daquilo que era de menor importância e deixavam de praticar aquilo que era o propósito de todas as coisas. em terceiro lugar, o amor é conhecido pelo que ele faz. Paulo mostra o que ele é, o que ele não faz e mostra agora o que ele faz. Quando ele diz o amor tudo sofre. Verso de número 7. O amor tudo sofre. É um amor paciente. Agora está falando sobre a questão da prática da paciência, da longanimidade. O amor tudo crê. Mas não é aquela questão de crer em qualquer coisa e isso aí até mesmo provérbios fala que aquele que dá ouvidos a todas as coisas não é sábio, não é prudente e pode ser enganado. Mas quando fala que tudo crê significa naquela situação de crer naquilo que é a verdade. O amor tudo crê. Está falando sobre a questão de que aquele que cresce que é maduro na fé que é maduro como cristão ele sabe discernir. Ele sabe como o que crê e o que não crê. João também fala sobre isso para discernir ter discernimento dos espíritos no capítulo 4 da sua primeira carta. É necessário sabedoria. O amor é sábio. Tudo espera. A esperança. Aqui entra já aqueles três pontos principais. A fé, a esperança e o amor. Tudo crê, tudo espera. O amor tem esperança. aquele que é maduro na fé espera. Tem esperança. Ele continua. E aí ele continua aqui falando, tudo suporta, ou seja, persevera. É esse o amor que você tem exercido, querido? É esse o amor que você tem demonstrado no seu dia a dia? É esse o amor? Porque muitas vezes, queridos, o que nós vemos no nosso meio, no meio cristão, é aquela situação de querermos, gostarmos da parte do louvor, gostarmos da mensagem, da pregação, de conhecermos, de aumentar o nosso conhecimento intelectual da fé, mas na hora de praticar, na hora de exercer o amor, esquecemos que todas as coisas que nós fazemos, como Paulo fala também aos coríntios um pouco antes, quer com mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, precisamos fazer para a glória de Deus, e um momento em que nós praticamos o amor é o momento da comunhão, é muito bom estarmos aqui neste momento agora ouvindo a palavra, é muito bom podermos cantar, podermos nos achegar diante do trono da graça de Deus, sabendo que podemos orar, clamar ao Senhor e nos responder, mas e quando sai daqui? Você demonstra amor pelo seu irmão? Você gosta daquele momento ali da comunhão, se tem um cafezinho ou se não tem um cafezinho, mas você fica ali conversando com o seu irmão, conhecendo as pessoas que estão chegando agora para a igreja, sabendo como é que está, como é que foi a semana, você faz isso, isso faz parte, queridos, da prática do nosso amor, é possível que muitas pessoas falem assim, não, eu vou no culto é para ouvir a palavra, o que acontece depois não me interessa, eu vou para a minha casa porque eu tenho que descansar porque amanhã eu tenho que trabalhar ou estudar. Queridos, você ainda não entendeu a prática do amor, é necessária a nossa comunhão. Que bom, queridos, quando a gente vem aqui no encontro dos casais que tem geralmente todo mês e depois de ouvirmos uma palavra abençoada dos preletores, tem aquelas brincadeiras legais que a gente ganha até uns prêmios muito bons como pega a vareta, resta um, uns um ioiô, cubo mágico, até hoje eu não sei montar aquilo, parecem umas brincadeiras assim, bobas, mas aquilo desperta uma comunhão na gente, queridos, a brincadeira, aí o outro começa a zoar porque ganhou um apito que vai dar para o filho, imagina, que maravilha, queridos, é uma coisa maravilhosa porque é a prática daquilo que nós acabamos de ouvir da palavra, praticamos o amor e crescemos, amadurecemos, dei o exemplo aqui do encontro de casais por causa dos brinquedos, mas em tantas outras aqui como a reunião dos homens também que tem sido muito abençoada, depois tem um cafezinho ali também muito bom, na UPA a gente tem visto isso também, ontem na Mocidade aqui no trabalho da Mocidade também fui muito abençoado, queridos, isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento na fé, mas como é difícil praticar este amor, é por isso que Paulo quando escreve aos Colossenses ele fala que é o elo da perfeição, o amor é o elo da perfeição e é por isso que à medida que nós vamos praticando esse amor nós vamos alcançando essa maturidade, mas só fazemos isso por meio de Jesus, só fazemos isso por meio de Jesus, só fazemos isso quando entendemos que o amor de Deus é sobre a nossa vida, só fazemos isso quando entendemos que o Senhor nos amou, ainda quando éramos inimigos dele, não fala que nós não éramos desconhecidos, fala que nós éramos inimigos dele, mas mesmo assim ele nos amou e é esse mesmo amor que ele quer que nós exerçamos, esse mesmo amor para que possamos crescer na fé e sermos maduros. Em terceiro lugar, o amor é a maior das virtudes, já vimos aqui também que o amor tem as tem as suas características, o que ele é, o que ele não faz, o que ele faz, mas também agora Paulo encerra dizendo que o amor é eterno, por que o amor é eterno? Porque Deus é amor e Deus é eterno, então todas as coisas podem passar, mas o amor permanece para sempre, por isso Paulo diz o amor jamais acaba, e isso pode ser visto de duas maneiras, primeiro relacionado aos dons, como ele vai mostrar aqui, porque ele vai dizer no verso de número 8, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, então aqui Paulo volta aos seus olhos de novo aquelas questões que ele já tinha falado no início, Paulo volta aos dons mais requisitados, evidenciados pelos coríntios, profecia, línguas, ciência ou conhecimento, e a afirmação de Paulo é que isso tudo vai acabar, vai chegar um momento em que não vai ser mais necessário esses dons, como de fato alguns deles, já quando o autor escreve aos hebreus, ele diz que outrora, tendo Deus falado de várias maneiras nos últimos dias, nos falou pelo filho, hoje temos a revelação de Deus em nossas mãos, não precisamos mais de um profeta que receberá como um oráculo de Deus uma mensagem, uma nova mensagem para nos transmitir, porque a mensagem de Deus para nós já está nas nossas mãos, nela contém tudo aquilo que nós precisamos, mas o amor permanece para sempre, às vezes nós damos ouvidos a algumas novas profecias, como se fossem coisas novas nas escrituras, ó Deus está me dizendo que o diabo está perseguindo você, a Bíblia já fala isso querido, você vai lá em 1 Pedro capítulo 5 e ele vai dizer lá que o diabo está ao nosso derredom como leão querendo nos tragar, eu preciso de nova revelação daquilo que a palavra já me diz? Ó, Deus me falou que se você obedecer você vai ser abençoado, a palavra já me diz isso lá em Deuteronômio capítulo 28, queridos, nós já temos tudo o que precisamos revelado aqui nas escrituras, os dons tiveram e alguns deles ainda tem o seu momento aqui, mas eles vão cessar quando aquilo que é perfeito o Senhor Jesus voltar e nós formos para a glória com ele e aí viveremos de maneira perfeita. Relacionada à eternidade, só teremos conhecimento pleno quando estivermos com Cristo na eternidade. a evidência maior da maturidade da imaturidade dos coríntios foi quando Paulo lhe chama atenção para deixar as coisas de menino, observe o verso de número 11, quando ele fala quando eu era menino falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem desisti das coisas próprias de menino. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua visão? Ainda como um menino? ingênuo, acreditando em qualquer coisa? Ou você tem tido sabedoria por causa da prática do amor? Porque você agora é uma pessoa madura na fé por causa do amor. Não busque o que é em parte, mas busque praticar aquilo que é eterno. Gostaria de concluir dizendo, queridos, que Paulo diz que a fé, a esperança e o amor é o que permanece. O verso de número 13 vai dizer isso. Porém, o maior deles é o amor. Por quê? Porque é o amor que impulsiona a fé e a esperança. Quando nós amamos alguém, nós confiamos nessa pessoa e sempre esperamos algo que nos trará alegria. geralmente é assim. Mas quando se diz a respeito a seres humanos, nem sempre é o que acontece. Mas com Deus é diferente. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu filho, seu único filho, unigênito do pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. o amor de Deus é perfeito. O meu e o seu não é. E é por isso que é neste amor que nós nos asseguramos. É por isso que neste amor nós descansamos. Para que neste amor nosso amor também possa crescer e nós possamos amadurecer. É isso que o Senhor quer que nós amadureçamos. amando o Senhor sobre todas as coisas. Amando o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a única forma de crescer em maturidade. Essa é a única forma de crescermos em maturidade. Amando. Não veja 1 Coríntios 13 simplesmente como uma canção de amor. Não veja 1 Coríntios 13 simplesmente como uma poesia muito bonita. Não veja 1 Coríntios 13 como uma utopia. Veja como algo que é inalcançável. Para nós hoje pode ser. Mas o amor de Deus é desse jeito por nós. O amor de Deus por nós é desse jeito, é perfeito. ele é benigno, ele é paciente, ele não arde em ciúmes, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque quantas vezes nós nós ofendemos a santidade de Deus? Só no dia de hoje, se você fosse fazer uma conta aí. Só no dia de hoje, quantas vezes você ofendeu ou eu ofendi a santidade de Deus? mesmo assim, Deus não deixou de nos amar. E é esse mesmo amor que nós precisamos buscar, praticar. À medida que nós vamos crescendo na fé, à medida que nós vamos crescendo neste amor, nós vamos amadurecendo. Não vai ser perfeito como o amor de Deus. Mas não significa dizer que devemos excluir, ah, porque não é inalcançável, eu vou, não tem jeito, eu sou humano mesmo. Não. O padrão é alto. Porque Deus é o nosso padrão. Jesus Cristo é o nosso padrão. E precisamos buscar. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Amém.